O Café com TV já está de volta e olha, couve, alface, almeirão e mostarda. Um produtor da região de Divinópolis, no centro-oeste de Minas, investiu na agricultura orgânica e vem colhendo bons frutos. Veja o exemplo nessa reportagem. Carlos tem 47 anos e é o responsável por esta propriedade na comunidade Córrego da Divisa, entre Divinópolis e Carmo do Cajuru. Por aqui, o trabalho na plantação começa logo cedo. Levanto às 6 da manhã e a primeira coisa de manhã é tirar o sereno da horta, é goar, tapinar, arrancar a mata, chegar à terra, colocar esterco. O produtor rural passa o dia todo caminhando pela plantação e cuidando da lavoura. Trabalho de sol a sol que ele faz sozinho, com bastante dedicação. A plantação é irrigada duas vezes ao dia e mesmo no período de estiagem está assim, verdinha. O foco são as hortaliças, como couve, alface, almeirão e mostarda. Sinto livre, trabalhando na roça, tranquilo, como eu gosto. Quem vê o produtor rural assim, cuidando tão bem da plantação, nem imagina que a agricultura passou a fazer parte da vida dele por acaso. E nem faz tanto tempo. O Carlos nasceu aqui em Divinópolis, mas sempre morou em outras cidades da região, trabalhando com a produção de carvão. Sete anos atrás, voltou para cá e passou a cuidar de um sítio. Foi quando ele começou a aprender sobre agricultura e se apaixonou pelo cultivo orgânico. A vida estava difícil, eu comecei a mexer no lote, plantar e vender no carrinho, na rua. Aí, larguei o serviço e comecei a trabalhar só com horta, mesmo num lote só. Aí depois eu arrumei esse espaço aqui e mudei para cá. Na plantação, o produtor rural não usa nenhum tipo de agrotóxico. Parte da colheita é vendida para vizinhos que vão até o sítio em busca das verduras. O restante vai para sacolões de Divinópolis. E os clientes gostam. Fala que na geladeira ela dura mais de uma semana sem amarelar. É uma planta ótima. A agricultura orgânica tem feito sucesso por aqui e mudou a vida do produtor rural. Carlos ainda esbarra em algumas dificuldades, como o alto custo das sementes e mudas. Mas tem planos de expandir os negócios. As mudas é caras, as mudas vem do pessoal do Zezinho, elas não é baratas. Gasta muita muda toda semana, fica caro. É difícil manter. Esse ano quase não consegui manter a horta. Eu gostei de superar por causa da chuva, porque teve muita chuva, estragou muito. Eu gostei de levantar a horta de novo. Eu gostei de superar por causa da chuva, porque eu gostei de superar por causa da chuva. Eu gostei de superar por causa da chuva. Obrigado.